e fala pessoal do YouTube tudo bem com vocês aqui que fala com vocês é o Leo do canal perdi o controle e hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui bem rápido aqui um vídeo mostrando para vocês é a atualização do PES 2020 do PES PES 2.1 vou estar mostrando para vocês a narração e alguns jogadores buscaram colocar no jogo né vamos ver se tá tudo atualizado lembrando para vocês que não tá com não eles não colocaram ainda o o como que chama aquele japonês que foi Botafogo se seu nome dele é não colocar ele ainda é no Botafogo né mas eu acho que eu vou tentar colocar o Honda isso mesmo Honda não colocar o Honda no Botafogo esse é o ponto negativo né o Honda para quem não sabe já tá no Botafogo eles não colocaram é a única atualização que eu vi única que eles erraram o resto tá tudo atualizado vamos estar mostrando para vocês os times os times brasileiros e alguns jogadores que eles colocaram faces né faces novas vamos tá mostrando para vocês primeiramente é o Neymar colocaram tatuagem no Neymar eu vou estar mostrando para vocês o Neymar aí ó colocar a tatuagem nele né pelo que vocês só colocar a tatuagem do Neymar e também colocaram deixa eu ver aqui a Liga inglesa não tá mostrando a Liga inglesa a Liga inglesa tá tá complicando a Premier League tá mostrando o Liverpool Cadê o Liverpool e o Tottenham colocaram também deixa eu ver aqui o Fabinho mudaram a face do Fabinho né não sei se mudaram é Roberto Firmino aí colocaram a tatuagem o Alisson é o mesmo de Alisson que a Colômbia faz 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 né mas você cite colocaram a tatuagem do Ederson tá vendo aí o Edson tem uma tatuagem no pescoço colocaram né o agueiro acho que ele tá assim mesmo a coluna colocou colocou cabelo loiro né deixa eu ver eu não sei Gabriel Jesus é o mesmo e deixa eu ver aqui agora tá mostrando os times brasileiros né é mostrando alguns times brasileiros o Atlético Paranaense tá atualizado também o Atlético Paranaense já tá atualizado né já tem Marquinhos Gabriel foi para o Atlético Paranaense é alguns jogadores que eles contrataram né o Atlético Mineiro já tem o Diego Tardelli né que os colocaram Diego Tardelli deixa eu ver aqui o Botafogo não tem o japonês não tem o japonês né não colocaram o japonês ó o japonês aqui não achei tem o bochecha mas não tem o japonês é brincadeira né os cara não colocaram o japonês isso que é brincadeira não tá mostrando para vocês aqui mas acho que na próxima atualização os cara coloca né é que o Ceará já tem Rafael Sobbs colocaram o Rafael Sobbs no Ceará o Corinthians já tem o nosso querido Speed Gonzalez que era o do Fluminense que foi para o Corinthians né colocaram deixa eu ver aqui o Léo Pereira já no Flamengo o Gabigol eles não colocou o cabelo preto de novo mas agora ele tá louro de novo toda hora que eu tô mudando o cabelo parece o Neymar já tem o Pedro no Flamengo o Fluminense é o mesmo de sempre né o Grêmio já colocaram o Diego Souza aí o Grêmio atualizado tá vendo aí ó Victor Ferraz vamos ver a pista do Victor Ferraz bem parecido né Thiago Neves Thiago Neves também já tá no Grêmio né então tá mostrando o Inter também que tá bem atualizado Danilo Fernandes que eu só fez atualizada colocar o Moisés também do Inter o Internacional já contratou o Moisés né faz tempo que contratou né E aí também deixa eu ver aqui Bosquilha né ó Bosquilha aí que foi pro Inter e o Marcos Guilherme que foi pro Inter também o Marcos Guilherme e o nosso querido Gustavo que foi pro Internacional também Alguma face do São Paulo foi atualizada algumas faces colocaram novas faces dos jogadores né colocaram a nova face é do Shailon, Shailon acho que não tinha face do Bruno Alves, olha o Bruno Alves aí é do Valse colocaram nova face e do Alexandre Pato colocaram nova face e do Volpi também o Volpi também já tem uma nova face e o Alexandre Pato e também colocaram nova face do Tietê tá o Tietê aí com nova face e do Victor Bueno né é vamos tá mostrando agora como que tá o jogo, como que tá a narração né pra vocês vamos tá jogando o jogo agora e tá mostrando pra vocês como que tá o jogo bem rapidinho vamos tá jogando uma partida local aí os cara faz atualização ao vivo, mas lembrando pra você que comparar esse patch do Baby Pays você tem que desligar a atualização ao vivo, senão não funciona tá tem que desligar vamos tá pegando o Grêmio contra o Fluminense aí você vai aqui ó vou mexer na configuração, já tá profissional, já tá tudo certo vou trocar o uniforme estádio deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui estádio próprio acho que eu não desliguei a atualização ao vivo hein deixa eu ver se eu desliguei desligar a atualização ao vivo, senão não funciona né tá vendo aí, quando desliga a atualização ao vivo já aparece o estádio do Grêmio, já aparece o estádio da Arena do Grêmio, tá vendo tá vendo, eu não tinha desligado a atualização ao vivo senão não funciona o patch se você não desligar, o patch não funciona aí ó, vou deixar o Grêmio com o uniforme branco Fluminense com esse uniforme aí tá jogando bem rápido vou estar mostrando pra vocês a narração, como que a narração é bem legal é bem intuitiva a narração deles é do Cleve Machado e a equipe da Globo comem tanto né e é bem legal pra você ligado na Globo, muito boa tarde e a tarde promete ser mesmo muito boa até o começo da noite um jogão de bola prometem um dos grandes espetáculos esse pra assistir com a eletricidade a mil tô aqui com o Júnior, com o Roger como é que vocês estão, esperando o que desse jogo? boa tarde Cleve, boa tarde a todos a verdade é que não dá pra você ficar qualificando muita coisa a gente pode qualificar os jogadores que a gente vai ter um grande clássico tá em jogo bola em jogo pra você ligado na Globo clima tenso promessa de um grande jogo Diego Souza Dodge ao Dodge, ao Dodge Diego Souza Diego Souza já fez o passe dá até pra bater no gol gingou bem foi pro fundo aí o Alisson tá errado esse negócio usou habilidade tocou boa bola ok Matheus Alessandro e aí na base do lançamento falta marcada ó o Kahneman aí já entrando firme já bem legal esse patch né galera por isso que é bom você ter várias plataformas né um PS4 um Xbox One pode até que esse Cabernet bateu pro gol bateu o PC aí era a ração aí pega sensacionalmente o goleiro porque aí você pode jogar por exemplo o PES 2020 do PS4 só tem option file não tem patch o PC já é patch o que que é patch? patch é diferente de option file isso aqui é o patch option file ele mexe só nos jogadores joga a bola dentro da cabeçada atualiza o jogo mas não muda a estrutura do jogo já o patch muda a estrutura toda do jogo né deixa o jogo mais realista muda alguns elementos do gravado muda jogadores o patch é bem diferente de option file Diego Souza pra quem não sabe a diferença de patch e option file tem até espaço pra cruzar quem quiser saber disso eu vou mostrar a diferença do patch e option file aí o Alisson dominou e protegeu não tem espaço pra bater que a galera não sabe fica perguntando esse patch tem pra PS4? não digam a Sony não permite instalar patch no PS4 só option file outra bola lançada já na crossfit é aí o Nenê perdeu a bola nem option file ela deixa instalado no patch e o nivite do Max Fox nem option file ela deixa instalado olhou pra área aí dominando a bola o Wellington Nenê bateu pro gol jogar só o primeiro tempo tá aí ó a ração bem tweed é bem legal é hora de intervalo fim do primeiro tempo 0x0 primeiro tempo ninguém está vencendo o show do intervalo volta daqui a pouco e tem boas atrações pra você conferir futebol na Globo aqui é emoção pode ver galera tem até a musiquinha da Globo né que legal né então é isso galera gostou desse vídeo não se esqueça de se inscrever no canal de deixar o gostei de ativar o sininho pra ajudar lembrando pra vocês que eu faço live de PES e de FIFA e faço conteúdo de outros games aqui também né falou galera fique com Deus até mais fui e aí e aí e aí